Próxima música é pra passar, tá tirando aí, qual que é a mãozinha? Tá tentando um milhinho pra gente dançar Milhinho, milhinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Lá com o certo É menor Seqüência pra nada, hein Já vou lá pra final, pô É É ainda sério Tchau, tchau 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 Tchau